Bom dia aos amigos que acessam o canal, aqui é o Alvo Adi, eu vou mostrar a vocês algumas novidades que o Opsicred ganhou novas funções e mudou algumas coisas no aplicativo deles, vamos lá dar uma olhadinha, é bem interessante, achei massa. Esse é o aplicativo, aqui a gente está na conta do Opsicred, esse aqui, rostinho com a bonequinha, é a inteligência artificial do aplicativo que ele ganhou, ele fica dando dica agora para você, várias dicas ele fica lhe dando, toda vez que você abre, ensinando você esses lances de investimento, como você usar bem sua conta, e aqui continua, pagar a mesma coisa, transferir parecido cartões, mudou muito lá em cartões, eu não vou mostrar porque está bem diferente, crédito, o meu foi retirado, o meu crédito porque eu nem pegava e não uso muita conta, aqui, a poupança dele entrou agora há pouco, ele está com a poupança, vamos dar uma olhadinha para vocês verem como é, ok, a poupança de cara nova, eles mudaram muito o aplicativo deles, guardar dinheiro é o primeiro passo para uma vida financeira saudável, enquanto a sua grana estiver guardada, ela ajudará a desenvolver a sua comunidade, pronto, eu já cliquei, mostrou aqui ó, como é né, aí com a grana guardada clique na barra colorida e acompanhe o desempenho das suas aplicações, a gente vai para uma novidade fazer também que ele ganhou o que é isso aqui ó, boomerang, isso aqui é novo, não tinha, no boomerang, o que você usa volta para você, entenda como juntar pontos usando a sua conta Wopsycred, ganhe vantagens por isso, usou, juntou, fácil assim, você junta pontos, ao movimentar a sua conta, usar o seu cartão, categorizar uma compra, é muito mais fácil, aqui ó, o que mais junta pontos, aí se você clicar aqui vai dizer mais, vamos para o próximo, mude de nível, o seu nível é definido pela quantidade de pontos que você juntou nos últimos seis meses, aqui tem a partir de zero, nível roxo, você está começando a partir de 20 pontos, nível azul, quase um Wop profissional, a partir de 60 pontos, nível verde, o Wop de carteirinha, vamos para o próximo nível, ganhe recompensas, quanto maior o seu nível, mais benefícios você acumula, nível azul, quem não tem TED ilimitado, ganha uma por mês, em breve, outras recompensas, nível verde, você escolhe, você escolhe um TED grátis, por mês, os cinco reais de volta a cada dois meses, e o melhor, é gratuito, você ganha recompensas, e não paga nada mais por isso, a confirmar, você aceita os termos de regulamento, aí aqui, eles reformularam, depósito por boleto, né, foi reformulado até mil reais, já está aqui, ó, ok, né, você entendeu, né, aí aqui também tem outro, recarga de celular, bem legal também, agora não está funcionando, que é só de segunda a sexta, né, das 7h30 às 10h, né, nos dias úteis, e o saque com cartão, Olá, é fácil usar o saque sem cartão, veja como funciona, começar, aí aqui ele vai explicando, né, sacar na conta corrente, cem reais, saldo na poupança, cem reais, você pode sacar de qualquer um dos dois, você escolhe e avança, aí quando você clica lá, ele pergunta, o saque sem cartão, né, de qual conta você vai sair, você vai sair o dinheiro, né, aí saldo na conta corrente, ó, tem muito dinheiro lá, tem uns 6,75, aí se eu clicar aqui, ele vai para lá, aí aqui vem para você colocar o valor e ele gerar o código para você sacar, bem interessante, A cooperativa também está mais bonita, né, aqui, ó, para você acompanhar a cooperativa, conta capital, inventos, quero ver que é a poupança do bem, né, e você, o supercope, aí aqui, você, supercope, Impacto na sua região, inventos, conta capital e transparência, vou ser supercope, bem interessante, o aplicativo dele está muito bonito, Impacto na sua região, os inventos, não tem nenhum no momento agora na minha região, conta capital, que é meus 20 que está investido lá, e transparência, pronto, praticamente é isso, gente, o aplicativo deles é muito bonito, o aplicativo do Opsiclete está um espetáculo, cada vez mais bonito, o banco é excelente, o meu já vai fazer mais de ano, gosto realmente também bastante, muito bom, é muito fácil de abrir, você vai lá na Play Store, baixa o aplicativo chamado Opsiclete, é só você vir aqui, Play Store, aí você bota o Ops, W-O-O-P, aí já aparece aqui, o Opsiclete, você baixa o aplicativo, e abre sua conta, você pode abrir a conta, só a conta sem cartão, ou a conta com cartão, que é no cartão preto, está certo? A conta é maravilhosa, como eu mostrei a vocês, É isso aí, gente, um bom dia para todos, continue se inscrevendo no canal, dando um joinha, estamos juntos, essa foi a atualização do Opsiclete, é muito bom, realmente o Opsiclete é ótimo, funciona muito bem, tem banco em alguns estados, aqui mesmo em Pernambuco tem três bancos, tem um em Boa Viagem, dois no Recife, bom dia a todos, se inscrevam no canal, dê um joinha, estamos juntos, e aí e aí